O Trânsito e Você, oferecimento Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem Olá, muito bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo canal da TV Itajubá Esse é o programa O Trânsito e Você Uma realização da Autoescola Minas Gerais Onde o seu sonho se torna realidade Eu sou o Alan Bastos e no programa de hoje nós vamos falar um pouco Sobre a importância da atenção dos condutores Motoristas, motociclistas, ciclistas e até mesmo pedestres Ao se aproximarem de um cruzamento Devemos entender que a importância de se estar atento Quando você se aproxima de um cruzamento É de suma importância para um trânsito seguro Para que a pessoa possa ter uma capacidade, uma condição de segurança maior no trânsito E é interessante nós observarmos, segundo as estatísticas de acidentes de trânsito 70% dos acidentes na área urbana Acontecem nos cruzamentos Então o cruzamento é uma área de muito conflito De muito desentendimento, vamos dizer assim, por parte dos usuários Que muitas vezes não respeitam a sinalização E também não respeitam as normas de circulação e conduta E muitos, às vezes, desconhecem as regras de circulação Que são relacionadas ao ato Da pessoa se aproximar de um cruzamento não sinalizado Gerando alguma dúvida, alguma dificuldade, algum problema E a pessoa, nesta dúvida, acaba tomando uma atitude Onde os acidentes, eles acontecem com grande frequência Nos cruzamentos na área urbana das cidades Então o que nós devemos entender sobre os cruzamentos E a importância de estar atento a eles Primeiro, o cruzamento onde há sinalização Não existe dúvida nenhuma É dever do condutor, seja do condutor de carro De moto, de bicicleta É dever do condutor observar a sinalização e respeitá-la Se existe no cruzamento uma placa de parada obrigatória É a responsabilidade do condutor parar o seu veículo obrigatoriamente Ele tem que parar o seu veículo E aguardar a oportunidade para que ele possa avançar Se a pessoa não respeita a sinalização de parada obrigatória E ela avança esta sinalização de parada obrigatória Com certeza ela está colocando a sua vida em risco E a vida de outras pessoas em risco E isso aí é considerado pelo Código de Trânsito Brasileiro É uma infração gravíssima Avançar ou não obedecer o sinal de parada obrigatória Porque ela vai colocar a vida de outras pessoas em risco Além da própria vida e das pessoas que estiverem com ela No seu veículo Então deve-se obedecer a sinalização Sem dúvida nenhuma Outra coisa que nós devemos observar É a diferença entre uma placa de parada obrigatória E uma placa de D a preferência Muitas pessoas acham que é a mesma coisa Mas há uma diferença muito grande entre as duas Parada obrigatória Você é obrigado a parar totalmente o seu veículo E imobilizá-lo Independentemente se vem veículo no sentido contrário ou não A placa de D a preferência Ela já tem uma diferença Você deve imobilizar o seu veículo Se existir algum outro veículo no sentido contrário Se não existir veículo nenhum no sentido contrário Então você pode seguir em frente sem nenhum tipo de problema Então onde existe a sinalização Não é concebível que aconteça acidentes no cruzamento Onde o cruzamento é sinalizado Onde existe sinalização no cruzamento Porque as pessoas devem respeitar a sinalização Então nós devemos sempre entender Que a sinalização está ali por algum motivo E é para evitar que acidentes aconteçam Mas aí muitas pessoas vão perguntar e vão questionar Mas nem todos os cruzamentos da cidade são sinalizados E eu vou concordar com você Nem todos os cruzamentos da cidade são sinalizados E onde não existe sinalização Como que eu vou me orientar Como que eu vou saber quem tem a preferência ou não O Código de Trânsito Brasileiro É composto também de algo chamado Normas de Circulação e Conduta As Normas de Circulação e Conduta São orientações São normas que existem para regulamentar e orientar os motoristas Usuários da via também Os pedestres, os ciclistas, os motociclistas Os que conduzem veículos de tração animal Quanto as suas atitudes no trânsito E as Normas de Circulação e Conduta Elas entram em vigor quando não existe sinalização Nem todos os cruzamentos da cidade Eles são sinalizados E onde não existe sinalização Está em vigor as Normas de Circulação e Conduta E o que as Normas de Circulação e Conduta Dizem sobre cruzamentos não sinalizados Primeira norma Num cruzamento de uma rua ou uma avenida com uma rodovia As Normas de Circulação e Conduta Dizem exatamente o que? Que a preferência de quem está circulando pela rodovia Então se você está numa rua, numa avenida Que vai cruzar com uma rodovia A preferência de quem está circulando pela rodovia A preferência de quem está na rodovia Não existe dúvida sobre isso O que o Código de Trânsito diz sobre uma rotatória? Quando você chega numa rotatória A preferência é de quem está circulando já pela rotatória Então se você se aproxima da rotatória Existe algum veículo circulando na rotatória A preferência é de quem está circulando por ela Então você deve aguardar E depois você avança quando não tiver ninguém circulando por ela Esta é a norma de circulação para a rotatória E nos demais casos A preferência de quem vier pela direita Então se você está num cruzamento E esse cruzamento não tem sinalização O que você deve fazer? Você deve Diminuir a velocidade Ao se aproximar do cruzamento Parar o veículo Como uma forma de segurança E olhar para os lados Se não tem nenhum veículo à sua direita Você pode seguir em frente Se tem um veículo à sua direita Você deve parar E dar a preferência a ele Porque a norma de circulação e conduta Referente a cruzamentos não sinalizados Fluxos que se cruzem em locais não sinalizados A preferência é de quem vem à direita Então neste caso Você deve obedecer essa regra Se tem alguém à sua direita A preferência dele Você aguarda que ele avance Para que depois você possa avançar Se você chega num cruzamento E o veículo que está no cruzamento também está de frente com você Vocês dois estão frente a frente O veículo que está de frente com você Ele vai seguir em linha reta E você está sinalizando que vai virar à esquerda Aí o código diz que a preferência Neste caso É para quem vai em linha reta Se ele vai em frente Então ele tem a preferência E você deve aguardar Para depois efetuar o seu movimento Para a esquerda Nos demais casos Quando os veículos estão um ao lado Do outro no cruzamento Um em cada parte do cruzamento É a preferência de quem está à direita Só que infelizmente O que nós vemos nas ruas das cidades É que As pessoas Não observam E não respeitam Nem a sinalização Muito menos As normas de circulação e conduta E é aí Onde acontecem os acidentes Grande parte desses acidentes Tem motocicletas envolvidas Por ser um veículo menor Mais leve Mais rápido Às vezes o motociclista Ele não tem a preferência E ele observa e acha Por ser um veículo menor Mais rápido Que ele consegue Passar à frente do veículo Que vem no outro sentido E muitas vezes ele não consegue E aí acontece o acidente E o motociclista Como está em desvantagem Por estar com o seu corpo desprotegido Na motocicleta Ele acaba sofrendo Mais lesões E com mais gravidade Do que quem está Num carro Por exemplo Se ele colidir contra um ônibus Contra um caminhão É mais difícil ainda Porque aí A situação Vai ser muito maior Então todos Temos que observar As normas de circulação E conduta Tem pessoas Que até no sinal Onde há semáforo As pessoas costumam Avançar o sinal E aí provocam Graves acidentes Nos cruzamentos Nós temos Vivido e visto isso Na nossa cidade De Itajubá Vários acidentes Acontecendo em cruzamentos Semaforizados É impossível Que dois veículos Estejam certos Em um acidente Ocorrido Num cruzamento Ou alguém Avançou o sinal Vermelho No caso De ser um cruzamento Semaforizado Alguém avançou A placa de parada Obrigatória No local Onde tem sinalização Com placas Ou alguém Avançou Na preferência De quem vinha Direita No caso De um local Não sinalizado Não existe Como os dois Estarem certos Alguém Está errado Então infelizmente Nós temos vivido E visto isso Na nossa cidade Sempre aí Acompanhamos Nas redes sociais Acidentes Acontecendo Nos cruzamentos E esses cruzamentos São sinalizados Então o que falta É um pouco De consciência Do condutor Em respeitar A sinalização Respeitar As normas De circulação E conduta E quando se aproximam Do cruzamento Ter mais cuidado E mais cautela Antes de avançar O cruzamento Então são situações Que são apresentadas No cotidiano No dia a dia São situações Que nós passamos Todos os dias No trânsito Porque sempre Nós estamos Atravessando Algum cruzamento E nesses cruzamentos Nós devemos ter cuidado Olhar para os dois lados Sempre no cruzamento Prestar atenção Se tem pedestres Crianças Se tem ciclistas Presentes no cruzamento Atravessando Sempre observar Esses movimentos E muitas vezes Você chega no cruzamento A preferência É sua Você tem a preferência Mas você percebe Que o veículo Vem do outro lado E o veículo Ele não tem a intenção De parar O que você vai fazer? Vai seguindo em frente Assim mesmo? Não Você para o veículo Impede que aconteça Um acidente Evita que aconteça Um acidente Mesmo estando No seu direito Você abre mão Muitas vezes Tem que abrir mão Do seu direito Para poder evitar Um acidente Que você também Será prejudicado Então é necessário Ter um pouco mais De consciência É necessário Ter um pouco mais De respeito A legislação De trânsito É necessário Ter um pouco mais De observância A sinalização E ter cuidado Quando avançamos Nos cruzamentos Infelizmente Várias pessoas Já perderam a vida Por acidentes Ocorridos Em cruzamentos De trânsito Quando a pessoa Ignorou Simplesmente As normas De circulação Em conduta A sinalização E se envolveu Em um acidente grave Então por isso Nós devemos Nos atentar Porque é uma área De conflito É uma área Onde sempre Acontecem acidentes É uma área Que sempre Vai haver Essa disputa Por espaço Mas o condutor Defensivo Ele abre mão Do seu direito Em favor Do benefício De todos No trânsito Então nós precisamos Ser mais defensivos Nós precisamos Ter mais cuidado Para evitar Acidentes Desta natureza Nos cruzamentos Da nossa cidade O condutor defensivo Ele sempre Vai pensar No bem De todos Pensando no bem De todos Ele está pensando No seu próprio bem E evitar situações De acidente E situações De risco Que possam Causar prejuízos Não somente Financeiros Mas também Prejuízos Danos Físicos Que as pessoas Podem sofrer Passando por uma Situação De acidente Então essa é a nossa Mensagem de hoje Esse é o nosso Recado de hoje O cuidado Que todos vocês Devem ter Como condutor Como motorista Como piloto De uma motocicleta Como condutor De uma bicicleta Ou até mesmo Pedestre Estando no cruzamento Todos nós Devemos ter cuidado Todos nós Devemos obedecer A sinalização A legislação De trânsito As normas De circulação E conduta E ter Um trânsito Consciente Então esse é o nosso Recado de hoje Nós vamos ficando Por aqui Com mais um programa O Trânsito e Você Uma realização Da Autoescola Minas Gerais E TV Itajubá A TV que pega No seu celular Um grande abraço E até Semana que vem O Trânsito e Você Oferecimento Eletel Rede de franquia A sua melhor imagem O Trânsito e Você Elete de franquia 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 Elete de franquia